Olá, meu nome é Jair Lopes, sou advogado atuante do Núcleo de Direito Penal Estratégico da Nelson Minha de Advogados, aqui da Matriz de São Paulo. No Pensando no Direito de hoje, iremos abordar brevemente sobre o princípio da liberdade de expressão e seus respectivos limites. A liberdade de expressão é a garantia constitucional prevista na Constituição Federal, possuindo como titulares de pessoas física e jurídica, independente de qualquer distinção quanto a sua nacionalidade. Todos são titulares desse princípio. Trata-se de um instituto essencial para a democracia do Estado, pois garante a possibilidade de qualquer pessoa poder se expressar e manifestar suas ideias, pensamentos e angústias. Entretanto, existem limites legais necessários que devem ser respeitados. Neste sentido, a liberdade de opinião e de expressão não é absoluta, sendo vedada a sua utilização como pretexto para incitar discurso de óbvios, intolerância, preconceitos, religião, etnia, orientação sexual, deficiência física ou mental, entre muitos outros. Em suma, haverá excesso quando ferir outras garantias constitucionais previstas na Constituição. Além disso, destaca-se que o nosso ordenamento jurídico impõe penalidades àquele que, valendo-se da liberdade de expressão, atinge a honra de outrem. Em regra geral, os crimes contra a honra são processados mediante ação penal pública de iniciativa privada, sendo eles a injúria, a difamação e a calor. No entanto, há também casos cuja a ação penal é pública, sendo o crime de ameaça, injúria racial e o crime de onda de racismo, com penas que podem chegar até 5 anos de reclusão. É importante destacar que as declarações proferidas no âmbito virtual, como, por exemplo, em redes sociais, nos conhecidos movimentos de cancelamento e, até mesmo, no próprio ringue, podem ser possíveis de responsabilização criminal. Deste modo, mesmo no nosso cotidiano, é importante que nos atentemos ao respeito da dignidade da pessoa humana, como o dever de todo indivíduo, de se ater aos seus pronunciamentos, até mesmo, por exemplo, com comentários deixados em fotos e vídeos. Vês que todos, frisas, todos, têm direito a um, ainda que haja espaço para divergência de opiniões, críticas e debates. Esse foi o Pensando Direito de hoje, até a próxima.